Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Pim pam pum cada bala Pim pam Vamos fazer coisa Bom Cinco bom Um Vamos fazer coisa moderna Parem Parem Pare Vamos fazer Vamos fazer Oh Então Já morreu? Morreu hoje? Não é sério mano, eu até tipo tava brincando Pensa mano também Fui na prática, sabe nadar Tava brincando Pessoa que morra de verdade morra assim Ah mano Vamos fazer? Vem Nós estamos ocupados daqui a pouco Aqui Vamos fazer o que ele é mesmo A Brincos A Brincos A Brincos 2 Obrigado.